Ação para gravar, tá certo? Prefeito Hilário Paulo, o senhor está me escutando bem? Ótimo. Eu já queria saber, de início, como é que o senhor está vivenciando e percebendo esse ambiente do município de Brejo da Madre de Deus, atualmente, aí a Semana Chamada Santa, que é um momento onde, normalmente, tem uma movimentação maior no município, mas como é que está esse ano? Qual é a avaliação que o senhor faz? A avaliação que nós fazemos é que esse ano está bem tranquilo, porque, devido ao cancelamento das apresentações lá no espetáculo, no Teatro Anão de Jerusalém, com isso o município está tranquilo, Muita gente aqui no município, respeitando a quarentena, e estão em suas residências, o município está muito calmo, muito tranquilo, não, nós não temos nenhum caso, sequer investigação com relação ao coronavírus, e hoje o município, ele se encontra muito calmo, muito tranquilo, o pessoal, grande parte das atividades do movimento, o nosso município é um município agrícola, o pessoal está, os senhores, trabalhando, e o comércio do nosso município está fechado, respeitando os decretos estaduais e municipais, os eventos que iam acontecer, todos foram cancelados, tanto a fechação do Zé Canto, agora na Semana Santa, que está ali no sábado, e consequentemente, o município está em um clima de tranquilidade, embora o pessoal preocupado com o Covid-17, com o Covid-19, com o coronavírus, mas, graças a Deus, até o momento, tudo tranquilo. Então, assim, a preocupação que predomina é por causa do novo coronavírus mesmo, preocupação por causa da questão turística, artística, comercial, os impactos não são tantos, assim, para a economia, porque o município é mais agrícola, é isso? Não, tem, tem um impacto, esse impacto, ele não foi tão grande na questão de prejuízos, porque os comerciantes, ele, o tempo foi grande, ele não tinha feito os investimentos para a Semana Santa, porque tiveram tempo, mas, logicamente, que tem prejuízo, tem impacto, mas hoje, o foco, a preocupação maior, é justamente essa questão do coronavírus, porque o impacto econômico, ele não só é sentido, na questão do turismo, e também a questão comercial, na nossa região, já que temos muitos comerciantes, surativos, e isso aí, sim, está tendo um impacto, mas, é a preocupação maior, nesse momento, a gente proteger as pessoas. E o poder público, está desenvolvendo alguma, ação, no sentido de amenizar, os prejuízos, no setor comercial, na economia como um todo, tem algum plano, algum projeto, nesse sentido? Olha, a gente, a gente tem, é, com todos os municípios carentes, a gente tem, principalmente, na agricultura, a gente tem investido pesado, estamos com quatro atores, dando apoio, aos agricultores, aos agricultores, aos pequenos agricultores, e, também, a prefeitura, garantiu a manutenção, dos empregos, das pessoas que trabalhavam, na prefeitura, garantiu o pagamento, dos salários, das pessoas, em dias, e, estamos, nos organizando, e cadastrando, junto às cestas, para fazer, a distribuição, de algumas cestas básicas, a população, principalmente, daquele mais carente, e, aqui, no nosso município, grande parte, dos prestadores de serviço, eles têm, um meio, ao microempreendedor individual, que foi incentivado, pela prefeitura, que agora, eles estarão, amparados, pelo governo federal, irá receber, esse recurso, os grandes comércios, do nosso município, são mais, os supermercados, todos estão, estão funcionando, então, a gente, a gente está, aqui, fazendo, fazendo, fazendo de tudo, mantendo, garantindo, os salários, em dias, e os empregos, dos funcionários, da prefeitura, que é o maior, que emprega, é, a principal empresa, que emprega, no município, que emprega a prefeitura, a segunda, é a agricultura familiar, e essa tem, está se desenvolvendo, bastante, com as chuvas, que chegaram, é, logicamente, que está tendo, a gente, encontra dificuldade, com relação, aos fabricos, e as pequenas lojas, que temos, é, na nossa cidade, mas, é, esse é o momento, em que o país inteiro, está, está passando, por essas dificuldades, e o prefeito Amadeus, é, não é diferente do país, é um momento, de dificuldade, é dificuldade para todos, mas, assim, a gente, tem feito de, de tudo, para minimizar, essa, essa, essa problemática. Prefeito, Hilário Paulo, qual é, a mensagem, né, para encerrar, essa, entrevista, por conta do tempo, porque, realmente, tem sido, uma conversa, muito boa, e que a gente, conversar, mais tempo, mas, para encerrar, qual seria, uma mensagem, que o senhor, traria, para a população, neste momento, que é um momento, tão, ímpar, né, é um momento, que a gente, está vivendo, tanta coisa, diferente, qual a mensagem, que o senhor traz, prefeito? A mensagem é que, a gente tem que ter, muita fé em Deus, a gente tem que, orar, por nossos irmãos, de outras regiões, principalmente, em outros países, a gente, do Equador, onde, muitas, pessoas, tem que ter, de outras regiões, orar, para que o nosso município, não seja infectado, que não, venha, para o nosso município, continuar, fazendo, o trabalho, presente, que, essa, é o melhor, é bem, você não, é não adoecer, e, se Deus quiser, um curto espaço, de tempo, a vida, voltará ao normal, de todos, e, a gente, estaremos, mais tranquilos, com relação, a esse medo, a esse, caos, que poderá, acontecer, em algumas cidades, aqui no país, e, a gente espera, que o Brejo Amadeus, continue como estamos, vamos continuar, o trabalho na saúde, na prefeitura, para prevenir, e orientar a população, desejar a vocês, um bom, um bom programa, que, a gente, aqui na prefeitura, estamos, a disposição de vocês, todos os setores, e, é um prazer, falar com vocês. O prazer é nosso, prefeito, muito obrigado, viu, pela atenção, pela atenção,